Ô Hudson, mandei o arquivo aqui, ó Ela tá Recebendo o arquivo, tudo direitinho, tá ok? Vamos lá Papel 4 normal Aqui a bandeja lateral, né? Ela faz a alimentação também, de um papel maior Tá bom? Vamos lá, ó Você me pediu duas impressões, já saiu, tá? Vamos lá Primeira é um degladê Esse aqui, ó Tá vendo que show, cara? Ó Esse é uma folha sulfite, hein? Dá uma olhada E agora O chapadão igual você tinha me pedido Aí se você arriscou alguma coisa, não sai não, cara Olha aí Show Beleza? Tá aí, meu amigão Chapada aí, ó Deixa eu ver se eu consigo Aí, agora o celular, ele conseguiu resgatar bastante a qualidade Vou pegar aqui e jogar um pouquinho na claridade, ó Olha lá Tá aí, amigão Grande abraço pra você Tudo de bom, viu? Tchau, tchau Hudson Tchau, tchau Tchau, tchau